Oi gente, aqui é o Bidmer, e bom gente, no vídeo, eu tô aqui no Tower, junto com a minha irmã! Oi gente, tudo bem? E hoje as árvores de Natal invadiram o Tower! Isso mesmo! Ai eu amo essa fantasia, Bia! Arvorizada! Sim, minha querida, bem assim no clima natal, não sabe? Sim, bem, né? Amanhã já é véspera de Natal, o biograma está sendo o quê? Tem que estar todo mundo com a sua obra montadinha, tá? Comer. Ai, Carlinha! Comer, comer, aê! É o que eu mais gosto, é o que eu mais gosto. Gente das épocas assim que tem no ano, sabe? Tipo, Páscoa, Natal, Ano Novo, essas coisas assim. Qual que vocês mais gostam? Eu amo Natal, do fundo do meu coração. Acho que ninguém sabia se você não falasse, viu? Ai, eu sempre falo isso, né? Sim, eu não aguento mais! Gente, Natal é vida, porque tem muita comida, né? Mas também é tipo um clima muito gostoso. Eu amo Natal, Natal é muito bom. Amo Natal. E você, Bia Grama? Fala de novo o que você ama Natal. Amo Natal. Você gosta do quê? Pra mim, tanto faz, eu gosto de tudo. Eu acho que a Bia, pensando no jeito que ela é, tipo, baratinha, que ama doce. A Bia ama a Páscoa. Ah. Gente, quando chegar a Páscoa, a Bia fica doida com os ovos de Páscoa, vocês não estão entendendo? Se for assim, é... É, Bia, na Páscoa, você fica doidinha pro chocolate. É, isso é verdade. Eu, tipo assim, é o que eu sempre falo... Daí quando acaba o chocolate, eu fico triste. É, ela come o dela e quer comer o nosso também, viu? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu, tipo assim, eu gosto de doce, né? Chocolate eu gosto. Mas, eu sou de fases. Tem vezes que eu como muito e tem vezes que eu não gosto muito de comer, entendeu? Ai, eu sou... Mas a Bia... Eu não sou de fases. Não, a Bia, pelo amor de Deus. Ai, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então é Páscoa. É, eu parei pra analisar isso. Porque, ó, o meu pai também, ele não gosta muito de chocolate. Então a Bia faz o quê? Ela come o dela e come o do meu pai. Sim, sim. Isso é verdade. Ai, eu... Nossa, eu falei isso, eu lembrei o dia do aniversário do pai. Foi no dia do aniversário, não foi no dia do... Dos pais, eu não lembro. Mas a gente deu uma cesta pra ele de chocolate. Ai, vocês pensam, ele comeu chocolate? Não. A gente comeu tudo. A gente comeu tudo. É, no caso foi mais você mesmo, Bia. A gente comeu, a gente deu a cesta de chocolate, já pensando... Hum, eu que vou comer. Gente, toda vez que minha mãe vai dar a cesta de chocolate pra Gant, eu já falo, hum, vou comer. Olha, como ela é... Ela só não comeu a cesta de chocolate que não deu pro VAP, porque tá lá na casa dele, né? Porque se tivesse a bicha, já fiz tudo. Mas sério, gente, olha. Amo chocolate. Ó, tinha escudinho de zuminho. Tipo, amo chocolate demais. Toda vez que eu acabo de comer alguma coisa erogada, eu pergunto pra minha mãe. Mãe, tem doce? Tá, pior que a verdade. Pior que a verdade. O Bia, mas no Natal, tipo, também tem doce, né? Às vezes o povo faz na sobremesa. Só faz uva passa, eu não gosto de uva passa. Não, não faz uva passa. Coloca uva passa. Onde você olha, tem uva passa mesmo. Não, mas tipo assim, no Natal faz sobremesa, mas não é o que você gosta, né? A Mãe Gamer faz bolo. Você gosta dos bolos da Mãe Gamer? Né? É. Eu gosto muito da Páscoa, porque a minha mãe, ela sempre faz aqueles copinhos de chocolate, sabe? Nossa! É bom, é bom, é bom. Páscoa, por favor, chegue logo. É só em abril, não é? Abril? É em abril ou Páscoa? Acho que é. É dia... Não sei que dia. Eu acho que às vezes muda, eu não sei não, gente. Não vou passar a informação errada, então. Sei lá, também não passo não. Mas é a vida, galerinha. Mas tenho certeza que a maioria de vocês vai comentar que é Natal, a data preferida de vocês. Pra mim, tipo, tanto faz, mas se for ver assim, tipo, alguma coisa que eu mais como mesmo, com a mais comemora, assim, é a Páscoa. A Bia não gosta das comidas do Natal por causa desse negócio aí de uva passa. Eu amo colocar uva passa. Sim, porque aonde olha tem uva passa, eu não aguento mais. Gente, vocês são team uva passa ou team sem uva passa? Sem uva passa. Porque pra mim, tipo, pode ter uva passa no arroz, pode ter uva passa na... Credo! Pode ter uva passa na carne, pode ter uva passa na salada, pode ter uva passa na Coca-Cola, pode ter uva passa no mousse do que tiver, pode ter uva passa no pavê, pode ter uva passa em tudo. Até uva passa em uma árvore de Natal. Credo! Eu gosto, é bom! Eu não gosto. Eu acho muito gostosinho. Não gosto. Dá um gostinho, tipo, hum, docinho, ai, calíaca. Você finalizou? Finalizei. Muito pró, querida. Daí eu tava raciocinando as coisas que você tava dizendo. Eu tô caindo, tipo, o extremo de muito. Tá, vamos esperar as nossas amigas passar e a gente já volta. Sim! Bora, minhas amigas chegaram, então eu vou esquecer... Eu sou sua amiga? Exceto a Carol. Nossa, Bia! Que isso? Que doida! Ó, eu caí, 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 caí na outra torre, mas eu consegui finalizar. Então eu sou sua amiga. Meu Jesus! O que é? Nossa! Credo! Essa é amarela que tá assim, né? É verde? Você é burra? Verde na onde? É verde! Pra mim tá amarela. Aqui do lado tá amarela? Amarela é a que tá embaixo dela, você deve estar confundindo. Bia, pra mim tá tipo uma lista gigante só amarela. Não, tem uma amarela bem pequenininha embaixo desse verdão aí. Pra mim tá amarela... É verde? Tá bugada então, porque tá uma linha inteira amarela. Não, tá verde. Eu tô olhando aqui, tá verde. É um verde bem claro, bem verde limão. É só dar o tônico então. É mesmo, bem verde limão. Embaixo que é amarelo, aqui ó. Essa é amarela. Essa é. Então tá bom. A outra é verde. Olha a diferença do amarelo pro verde. Ah, mas é aquela fase lá, Bia, que você sobe na plataforminha e tem que ir desviando dos lasers. Ah, é mesmo, é mesmo. Então toma cuidado, se fosse você colocava escudo. Ou então tenta passar sem coisar, né? Coloca aí. Você quer que põe? Você não quer tentar passar sem? Não, eu não vou cair e passar tudo. Quer colocar checkpoint? Coloca. É, colocar checkpoint, aí você tenta passar. Se eu não conseguir, eu coloco o... Tá, vai. Mas vai que checkpoint vai sair aqui? Espero que sim, ó. Vai. Comprei, foi? Aí, ó, tá bem aí, ó. Foi. Foi, foi, tá bem aí. Tá, vou tentar passar sem. Obrigada, Carol, você salvou vidas. Te amo. Ah, suspeita. Agora sim, eu te considero minha amiga. Mas você sabe que tudo vai e volta, né? Te amo. Eu fiz uma coisa assim, sabe, legal. Ah, ó, mas alguém já colocou escudo. Ah. Ah, adianta nada, eu coloquei o checkpoint pra... Tragaram pra minha graça. Poxa, eu coloquei o checkpoint pra ver se ela conseguia passar sem escudo. Barra, remove, escudo. Nossa, nunca que eu ia conseguir, eu ia morrer aqui 300 mil vezes. É difícil, né? Você tem que, tipo, ficar olhando direita, esquerda, direita, esquerda. Ah, mas eu queria sem escudo. Pular laser. É, mas não tem como. Poxa. Tudo bem, tudo bem. Pelo menos a laranja foi legal e colocou um escudinho pra gente. Sim, é. Mas, tá bom. Quem sabe depois ela não volta de novo? Aí você fecha a loja. Ah! É que a gente não parou pra pensar, né? A gente podia ter fechado a loja. Finalizei! Eu tô subindo aqui nessa plataforma. Bisona chegar e a gente já volta. Que no Bisona, filha? Se liga! Bora, família! Bora, querida! Bora, 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 bora. Nossa, Bia, olha ali do lado. Se tirasse só aquela fase marrom, ia ficar tudo azulzinho. Carol, tem um roxo ali no meio. Ai. Mas você entende? É, tipo, tudo tom sobre tom. Mano, hoje você tava tão tônica já. Não, é que eu quis dizer que, tipo, tá tonzinho sobre tom, sabe? Sim, tá com uma torre clarinha. É. Eu nunca esqueço a vez que eu caí com uma torre, que ela tava, tipo, toda vermelhinha. Vermelhinha. Mas teve uma vez também que foi cores pastéis, eu lembro. Sim, teve uma vez que teve cor pastéis, teve uma que era, tipo, só a fase vermelha. Um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro. Ficava bonitinho quando é isso, né? Eu já caí também com azul bem clarinha também, várias. Oi, Bia, tudo bem? Credo! Você falou que era minha amiga na outra partida. Você é muito falsa, tá? Pi, 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 falsidade. Mentir pra Carol é tão fácil. Eu consegui me jogar dali, calíaca. Né, gente? Ó, a Safira aqui colocou o escudinho, agora que eu vi, valeu. Se você chegar na Carol, é só você falar uma coisa pra ela que ela acredita de primeira. É porque eu sou uma pessoa muito, sabe, amigável, sabe? Nossa. Sim, eu sou eu, entendeu? Aí eu confio nas pessoas e quebra a cara. Não quero papo, tá? Se a vida te derrubar... Ixi, esqueci o dia. Tá muito bom. Mas era alguma coisa de tocar a cara de alguém, mas eu esqueci. Entendi. Burra! Eita! Gente, eu não consigo passar a primeira? Isso é normal? Não é. É, é, é. Coisa de... Eu passei aquela hora, mas agora eu não consigo mais pra você ver a jamantice que eu tô fazendo. É gente ruim isso aí. Se liga, Bianca. Se liga. Porque você é, tipo, muito ruim, tipo, extremo de ruim. Mano, quem tá aqui? É a Prazer que tá aqui? Acho que é. Ela tá, tipo, me olhando. Eu caio, ela cai. Eu caio, ela cai. Parece que ela tá me seguindo, sabe? Eu não sei. Juzinha do Vral é ela? Hum, é ela mesmo que tá aqui. É o Juzinha do Vral. Não sei se alguém que roubou o nome dela. Tadinha, ela tá caindo, tipo, um monte. Oi, chuteação da menininha. Teve uma hora que eu fui pular nesses negócios aí. Eu não sei quem era. Pulou junto comigo e a gente caiu junto. Telepatia, telepatia. Sim, foi até engraçado. No mesmo instante que eu caí, ela também caiu. Eu não sei se foi a laranja. Eu não sei. Mas, ai, não lembro. Essas armas de Natal, no caso, eu tô pró hoje, né? Eu também, eu também. As armas de Natal estão diferentes. Sim, querida. Eu estou diferente. Você falou as árvores de Natal. Cheguei! Então, eu tô com o item, entendeu? Então, deixa ruim lá, gente. Não, eu tô indo, hein? Se liga, olha eu ali, ó. Na casa azul ali, ó. Bom, gente, eu só vou até jogar aqui com a gente. Isso mesmo. E, ó, esses inscritos que estão aqui, a gente tá em servidor VIP. Os inscritos que estão aqui são membros do nosso canal. Então, ó, se vocês virem aqui embaixo uma opção assim, seja membro, leiam aí bonitinho, conversem com os seus pais, que, sabe, eles não permitem vocês se tornarem membros do canal. Sim, mas entra no nosso servidor Discord, que a gente manda o link lá. É, depende. Às vezes a gente manda só pros membros. Às vezes a gente manda no chat geral. E assim vai, entra aí em tudo. Mas, bom, gente, nós preparamos vocês ação do Roblox. Os links estão aí embaixo na descrição. Ou se você for de pegar. Quando for comprar o Robux ou o Prêmio, escreve lá. Be a Gamer. Nos eleitor nas nossas redes sociais. Entrem no nosso servidor do Discord. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se vocês gostaram antes, vai continuar assistindo a nossa redes sociais. E até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!